Foi na rodovia PR-182, próxima entrada da comunidade do Jacutinga, entre Francisco Beltrão e Amperi, no início da noite desta quarta-feira. O acidente envolveu essa carreta com placas do Paraguai, carregada com bobinas de papel, essa outra com placas de Coronel Freitas, carregada com milho, essa com placas de Estrela, no Rio Grande do Sul, e esse caminhão com placas de Itapejara do Oeste. O caminhão seguia sentido Francisco Beltrão quando bateu de frente na carreta paraguaia. O motorista Leonir João Viganó, 58 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na carreta viajava um casal que sofreu ferimentos e foi atendido pelos socorristas. As vítimas que foi tirada de caminhão, uma, ela tinha ferimentos no tórax, mas sem risco à vida, e a outra ocupante, que era esposa, a princípio, do condutor, ela estava sem ferimentos, mas foi conduzida também com o marido dela. Chama a atenção a violência do acidente, inclusive vítimas encarceradas, a própria vítima fatal está encarcerada também. Positivo, teve dois caminhões com muito dano, né, e envolveu quatro caminhões aqui no local, dois com pequenos danos e dois com bastante danos aí. Os motoristas das outras duas carretas não sofreram ferimentos. De acordo com informações colhidas no local, a carreta paraguaia, que seguia sentido ampere, fazia uma ultrapassagem quando o acidente aconteceu. As causas oficiais ainda serão apuradas pela perícia que esteve no local. O corpo de Leonir foi necropsiado em Francisco Beltrão e liberado para sepultamento. Leonir, muito querido pela comunidade em Pato Branco, residiu maior parte da sua vida na comunidade de Fazenda da Barra. Ele deixa um filho e três filhas. O acidente deixou o trânsito interrompido totalmente e filas se formaram nos dois sentidos da rodovia por vários quilômetros. O trânsito só foi liberado ainda parcialmente durante a madrugada desta quinta-feira.